Ei boneca! Sai fora! Ninguém pode me ver na minha maquiagem nova! Volta aqui boneca! O pato Marcelo Rossi chegou! Ai meu Deus, acabei caindo pato! Eu nunca tinha te visto bebê! Você quer fazer um investimento na bolsa de valores? Eu posso te auxiliar! Investimento? Eu acho que todos que estão assistindo deveriam fazer investimento! Senão batatinho vai rolar aqui! Em batatinha frita! Todos que estão assistindo deixem seu investimento no botão do joinha aí embaixo! Senão essa boneca maldita vai brincar de batatinha frita com todo mundo que é pobre! Investar mesmo na bolsa de valores do Mamadeiras de Pato Limitada! Exatamente! E eu tenho uma empresa de mamadeiras de pato! Tá bom o pato o que nós iremos fazer hoje? Hoje eu estou muito animada para ir para a cidade! Você quer ir para a cidade então boneca? Aham! Ah! Legal! Vai ficar querendo! Porque eu não quero não! Ah! Você feriu o coração de uma mulher! E agora você vai tomar bomba filha da mãe! Ah! Bomba não! Por favor! O Pato Limitado tem medo de bomba! Vai me levar ou não? Vou! Vou levar! Vou levar! Calma! Tudo menos bomba! Falando num carrão! Eu quero um carrão! Tá ligado? Um carro! Vou tirar aquele do meu pato! Deixa eu ver aqui! Olha! Tem uma moto! Uma moto seria legal! Mas não vai me derrubar por favor! Vamos lá boneca! Olha só boneca! Hoje eu estava querendo te levar para o topo de um prédio muito legal! Topo de um quê? Prédio! Ah! Eu não conheço prédio porque no Japão e na Coreia não tem! Ah! Sério? Aham! O nome daquilo lá é Kingdow! Kingdow é prédio em japonês! Ah! Legal! Ah! Cuidado que eu venho de altura pato! Como é que é pato em inglês? Em japonês? Coreano! Pato! Doc! Doc? Aham! Ué! Aqui é pato em inglês! Aham! 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 Legal boneca! Estamos chegando na cidade! Aham! Galera! Parece que na aventura de hoje essa boneca maldita do Round 6 vai acabar caindo do maior prédio da cidade do GTA 5 que é o Maze Bank! Bora acompanhar essa aventura aí até o final para a gente ver como que essa história vai se desenrolar e como que esse pato maluco vai acabar levando essa boneca idiota lá para o topo do prédio! Vai deixando seu joinha, se inscreve e até a próxima! Uhul! Estamos chegando moleco! Não! Você acabou de me derrubar o seu pato! Hum! Sine classe! Calma moleco! O pato sempre está aqui para você sua maldita! Ai! Cadê você então? Falou que sempre está aqui! Não está aqui o pato desgraçado! Eu avisei que eu estaria por aqui! Ah! Mas cadê o veículo? Eu já cansei de andar pato! Sim! Olha só! Eu vou disponibilizar o veículo para a gente sair voando daqui e ir diretamente lá para o topo do prédio! Ah! Que legal pato! Eu vou adorar! Eu sempre quis ir para... Ah! Alturas! Mas eu tenho medo de helicóptero! Não vou entrar! Eu tenho medo de helicóptero! Se você me atropelar de helicóptero, eu nunca mais vou subir nele! Ah! 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 Isso! Ah! 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 Eu consegui, tomei o controle, tomei o controle, pato Eu vou porque eu sou pato, eu tenho asa Cheguei, chega aí, pode estar de pé Eu tô chegando, peraí, amor Não chega, tá vendo o helicóptero? Tô pro lado do Cristo Ai, não tô vendo nada não Quer ver? Eu tô pro lado do Cristo, tá vendo? Sim, eu estou aqui Olha você Mamãe, não chega Peraí, não na vendo no ar Não na vendo no ar, que não chega Quebra aquela bosta lá Onde cai no chão? Ah, não consegue Explodindo se ele cai no chão, cadê? Ih, já era Ah, caiu aquela porcaria Olha só, boneco, eu vou te Eu vou te dizer, eu tô cansado de você Querendo brincar de batatinha frita Comigo e me maltratando E querendo fazer ensopado de pato Todo dia Não, a gente nunca brincou de batata frita A gente pode brincar de batata frita até agora em cima Tá bom, então vamos brincar, vai Vai batatinha frita em cima do prédio Vai, vai, vai E perdeu Batatinha frita Andei, tem Ih, tá muito perda, hein Vi que não se mexeu Deixei mais pra cá Vai, vai Patatinha frita Andei, tem Caputinho aqui, meu Deus do céu Pato do céu Agora você que vai Cadê o pato? Burra Tu não vai ficar na... Vai, vai, anda logo O que você quer que eu faz? A pato chega na pontinha Eu sempre tive essa vontade Vai, batatinha Batatinha frita Amiga Ai, pelo amor de Deus, eu caí Eu também Ai, pelo amor de Deus, eu caí Pensa aqui Ai, parada, eu morri Ela caiu do topo do prédio, bem feito O pato não morre porque o pato tem pena pra amortecer a queda Ela tá perdendo muito sangue Eu acho que eu vou morrer Não acredito que você caiu do prédio, boneco Meu corpo tá virando Eu caí do prédio Matou, me ajuda Eu não vou te ajudar nada Você é vilã mesmo Toma aqui Garada que eu morro Não, o granada de Pronto, agora eu vou ligar pra polícia E pros meus advogados Pra me auxiliarem da perfeita forma possível Que beleza, eu adorei fazer isso Com essa boneca maldita Bem feito que ela caiu do prédio Ela não merece nada de legal E tomara que o velho do Round 6 Não apareça aqui agora pra brigar comigo Ai meu Deus, cadê minha boneca? Ela está... Opa, tu cadê minha boneca do Round 6? Velho, ela tava aqui Cadê ela? Eu acho que deu barulho ela do prédio E esse alguém foi você? Não, eu jamais faria isso Pato, se você tem que deu barulho a boneca do prédio Volta aqui, seu vagalume Volta aqui Sua mulher, aquela Aqui, toma aquela Eu não tenho nem mais mãe não, agora toma Pato, ai meu Deus do céu O que vai ser de mim sem minha boneca? Volta aqui, velho Ai, adoro pobre Vai lá pobre, vai brincar no Round 6 Pato pobre Velho bichão, otário Galera Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira de hoje aqui no GTA 5 Se vocês curtiram e se divertiram Tamo junto, até a próxima Valeu, falou e fui